A Receita Federal libera hoje a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. Vamos conversar com Glauco de Queiroz, ele traz ao vivo os detalhes pra gente. Oi Glauco, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Isso mesmo, a consulta, o primeiro lote estará disponível a partir das 10 horas da manhã e na página da Receita Federal e também em aplicativos para dispositivos móveis. Nesse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. E o pagamento será feito para mais de 3 milhões de contribuintes no dia 31 de maio. No total, cerca de 6 bilhões de reais. E esse lote contempla grupos prioritários como idosos, pessoas com deficiência e professores. Já o segundo lote, ele será pago aí no dia, a consulta será disponível no dia 30 de junho. Lembrando, Renata, que os contribuintes têm apenas uma semana para entregar a declaração deste ano. O prazo termina na próxima terça-feira, dia 31 de maio. Especialistas sempre recomendam não deixar para a última hora, já que existe a possibilidade do sistema da Receita Federal ficar sobrecarregado. Quem perde o prazo fica sujeito à multa de 1% do total do valor devido, limitado a 20% do valor do imposto de renda. Até o fim da manhã de ontem, a Receita já havia recebido mais de 25 milhões de declarações, o que representa 73% do total esperado. Renata. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações.